Rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer uma mudança aqui no Polo, mano. Vamos colocar essa fita de LED pelas portas, pelo painel. Rapaziada, o projetão vai vir brabo, mano. Acompanhe esse projeto que vai ficar a chave, mano. Cê é louco. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Como eu falei pra vocês, quando bater esses 16 mil inscritos, a gente ia lançar um projeto novo pra 2022 no Polo. A gente ia mudar totalmente o carro. Então, tamo trazendo mais um projeto brabo. Rapaziada, cês lembram que eu tinha colocado essa fita aqui, ó. Esse friso, pelas portas, né? Tipo o friso do Golf GTI, pelas portas. Só que hoje a gente tirou, cara. A gente pode ver, arranquei tudo da porta, do painel. E a gente comprou um de LED, rapaziada, pra passar. Esse daqui, ó. Você já deve ter visto na internet os LEDs que o pessoal coloca nos painel, né? Que de noite ele fica claro, iluminando. Ele é USB, ele liga, ele acende esse LED aqui. Então, de noite ele vai ficar bem, bem aceso aqui no painel e nas portas. Cara, a gente vai fazer esse projeto, rapaziada. Acompanhem. Comprei pela Shopee esse produto, né? Veio lá da China, mano. Paguei em média de 40 contas aí, se eu não me engano, né? Ih, vai ficar brabo, rapaziada. Vai ficar brabo. Só vai dar pra vocês verem ele clareando durante de noite, né, mano? Porque de dia ele não clareia muito por causa da claridade. Mas, rapaziada, eu já liguei ele à noite pra ver como que era e clareia demais. Vocês não tem noção. Vamos fazer esse projeto? Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Vou fazer isso daqui nas quatro portas, vai dar um trampo. Então, acompanha, rapaziada. E compartilha o máximo, mano. Ajuda a gente a bater 17 mil inscritos. Tamo mudando o polo de pouco em pouco. Projeto é uma vinha brabo, rapaziada. Então, acompanha, mano. E, rapaziada, qual que vai ser o projeto aqui, mano? Vou explicar pra vocês como que vai ser. Vai vir pela porta da frente, vai passar pelo painel. Vai passar por essa porta. Cara, eu não sei como que vai ser. Eu tô meio curioso pra ver como que vai ficar esse projeto, não sei. Vocês podem ver que aqui é fácil ele encaixar. Vou mostrar aqui pra vocês como que ele é. Ele tem essa parte aqui que fica pra dentro e essa partinha aqui ele fica pra fora, mano. Então, ele vai encaixar assim, rapaziada, ó. Vai encaixar dentro do negocinho ali, ó. Vocês vêm aqui, apertam, vai apertando. E ele encaixa certinho. Aqui eu tô segurando a câmera, mano. Mas ele encaixa certinho aqui dentro aqui, ó. Ó, você vem vindo. Encaixando ele por dentro da porta. Ó como que ele vai ficando. E de noite ele fica aceso. Vamos ver o projeto. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Vamos acompanhando, rapaziada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.